Yo Zalunitas! Hoje a gente vai dar uma olhada pelas notas de atualização 12.18 Essa é uma atualização bem legal porque é a última atualização antes do competitivo de Liga Fulagens Então é a última atualização que a Riot realmente tem motivos para estar balanceando o Liga Fulagens de maneira torta Porque a gente realmente reclama muito do competitivo, de como a Riot foca muito no competitivo Dessa vez a Riot inclusive dividiu essa atualização em 3 etapas justamente para evitar que fosse só uma paulada gigantesca E foi até tranquilo desse ano, né? Vai ter ajustes no Maokai, no Udyr, que vamos dizer que o Maokai tomou um rework na última atualização e vai ser rebalanceado E o Udyr também tomou um rework e vai tomar um rebalanceamento Vai ter nerfs nos últimos campeões que foram buffados e na Kalista, que obviamente é o básico A Riot sempre nerfa Kalista na época do Mundial Buffs na Ashe para que ela vire a DC de volta no The Sim e no Trash Além disso vai ter umas skins maravilhosas A gente vai ter as skins Noite Apavorante, que no caso vai ser a N, o Draven, o Nautilus, o Trundle e o Urgot Essas skins são muito bonitas Vai ter a skin do Azir, inclusive muita gente está esperando que tenha mais skins aí de personagens do Mundial Mas eu acho que só vai ser o Azir dessa vez mesmo Eles talvez lancem mais depois, mas eu acho que não sei Pode ser que eu esteja falando aqui besteira, mas de qualquer maneira O Silas também vai estar entrando, né? O Silas que deu problema pra caramba, já fiz alguns vídeos comentando as polêmicas do Silas Mas enfim, vamos dar uma olhada nas nossas atualizações A Ashe vai ganhar velocidade de ataque É, basicamente é isso Eles vão aumentar a velocidade de ataque da campeã em 15% no nível máximo do Q dela É isso aí galera, agora já era A Ashe virou a DC de novo, saiu do suporte por causa dessa mudança O Hacker em mais uma mudança desastrosa da Riot A Riot bufou o campeão pra depois nerfar e ficar pior do que era antigamente Olha só que maravilha Ele vai ter menos vida, 25 a menos O dano do Q dele vai ter um multiplicador menor E o aumento por acúmulo também vai ser menor com o multiplicador mais baixo no caso, né? Em vez de 6% por A5 é pequeno O nerf do Q dele e o W dele A porcentagem de cura vai ser reduzida em 5% E o escalonamento também em 5% Não, 0,5% Então, reduziram bastante aqui as estatísticas do personagem Mas ele ainda continua melhor porque o buff que a Riot deu foi de respeito A Kalisa vai ter menos vida Vai ter bem menos vida, inclusive Vai ter 40 de vida a menos, né? 40 de vida a menos ou 30? Não, 30, li errado, desculpa Aquela que parecia 1 isso aqui Por algum motivo eu vi 1 aqui, não sei porquê Então é isso A Kalisa vai ter menos vida no começo de partida Pra sofrer mais na rota Já é uma personagem que sofre pouco, né? Coitada da Kalisa Deveria tomar um rework completo pra nunca dar problema assim E o pessoal poder jogar com ela Porque ela não é uma campeã ruim assim em temática na minha opinião O Kayn O Q dele vai estar sendo nerfado Muita gente está celebrando isso Muita gente está falando Graças a Deus o Kayn vai ser nerfado O Kayn está muito roubado Meu Deus do céu Mas já vou tirando seu cavalinho da chuva Porque é um dano menor Na forma da Arkin Então Não é tanta coisa assim Pra você ter ideia Vai cair de 5% pra 3,5 Então diminui 1,5 Dando base na vida máxima do campeão Então Nossa É muito pouca coisa Vocês nem devem notar esse nerf do Kayn Esses nerfs a Riot dá Geralmente é quando a comunidade pede muito a coisa E a Riot não quer fazer Aí a Riot vai e nerfa dessa forma Aí a comunidade fica quieta E passa um tempo Eles vão lá E buffam o campeão E aí ele fica quebrado É sempre assim que a Riot trabalha Ah E depois que o campeão fica quebrado Eles nerfam ele Aí sim você vai ter o nerf do campeão O Lee Sin vai ter mais vida por nível Vai ter pouquinho a vida mais nível Deve dar uns 50 mais Ou 60 mais No nível 18 O W do personagem agora Ele vai te dar maior roubo de vida Né Pra quem não sabe Quando o Lee Sin usa pela segunda vez Ele ganha roubo de vida E vampirismo mágico Que chega a 23% Agora vai ser 27% É uma mudança também meio aleatória Né Tipo O Lee Sin ele precisa disso O Lee Sin ele vai explorar isso Será? Será que 2% 2% não 3 4% 4,23 É 4% Será que 4% a mais Será que isso aqui é um 3 Eu acho que isso é um 3 Será que 4% a mais De roubo de vida no campeão Vai fazer com que ele fique forte de novo Provavelmente não A Lulu tá sendo nerfada Meu Deus A velocidade de movimento da campeã De 30 vai cair pra 25% E a duração da polimorfia da campeã Também vai tá sendo reduzida Menor né Vai ser de 2,5 pra 2 Então vai cair 0,25 Aí de recarga De polimorfia E o tempo de recarga da personagem Vai cair em 2 segundos também O Maokai Ele foi bufado pra ser caçador E agora ele tá sendo melhorado mais ainda Olha só que legal A cura da passiva dele Vai subir de 4% Pra 4,5 E 14% com base no nível Vai cair pra 12% Então você vai ter menos porcentagem No nível máximo Mas vai ter mais porcentagem no nível inicial Que é o principal né Porque é onde você faz a selva Então de certa forma O Maokai ficou mais interessante na selva mesmo O dano adicional do Q Dele contra monstros Foi dobrado no início da partida De 40 pra 80 E no final da partida De 120 pra 160 Então ele ganhou 40 pontos de dano Isso vai fazer toda a diferença Pra fazer o começo do partido com o campeão E o dano das mudas Vamos ver aqui o que eles fizeram Eles mudaram os danos das mudas né O escalonamento basicamente Vai ser equalizado Ou reduzido De 42,5 pra 40 Não vai notar muita diferença não viu E o dano fortalecido O escalonamento Vai ser reduzido também 85 pra 80 Foi uma redução bem pequena No caso do Maokai A Miss Fortune Na verdade foi mais um buff Do que um nerf né Eles diminuíram um pouco O escalonamento do E dele Aumentaram o dano do Q Dele contra monstros E equalizaram passiva A Miss Fortune O crescimento de dano de ataque Da personagem vai ser reduzido E o crescimento de vida Da campeã também vai ser reduzido Então ela vai ter um pouco menos De dano no nível 18 E um pouco menos de dano De vida no nível 18 também Bom Enfim Vocês já sabem o que eu penso Da Miss Fortune O que eu acho lamentável Que a Rache tenha mudado a campeã Sendo que ela não tava precisando Né Mas tudo bem O crescimento de dano de ataque Do Nocturne Vai cair de 3.1 Pra 2.5 Isso é quase 14 de dano A menos no nível 18 É muito menos dano Que você vai ter com o personagem Dano base no caso O Thresh O crescimento de vida dele Foi aumentado Então ele vai ter mais vida No nível 18 E o E do personagem Também vai causar mais dano Já é uma habilidade Que causa dano pra caramba Tá precisando de mais dano E o Ujir A Rache tá mudando o campeão Ela quer que o Ujir Ele cause mais dano Mas ele tanque menos Basicamente Então o crescimento de vida De vida dele foi reduzido Ele vai ter menos vida No nível 18 Menos armadura no nível 18 O custo de mana Do Q dele foi reduzido Drasticamente Eles vão adicionar Aqui um multiplicador maior Então ele vai ter mais Multiplicação de dano Ele vai ter mais dano No Q E além disso O Q dele vai fazer Com que os dois primeiros Ataques dele Tenham 50 de alcance a mais E além disso Vai fazer com que Ele cause um dano bônus Aí Quando ele acerta Com o Q desperto Quando ele vai soltar Aquele monte de choque lá Cada trovão Vai tirar uma porcentagem Da vida do adversário Em dano físico também O W do campeão Como eu disse Eles querem que o personagem Cause mais dano E tenha menos tanque Então a cura de porcentagem Da vida do personagem Vai ser reduzida O escudo base Da porcentagem de vida Do personagem Vai ser reduzido E o roubo de vida Que ele ganha Vai ser aumentado Olha aí Mais um Que nem o Lissim É porque os dois Eles namoram Então é isso O Lissim vai ter roubo de vida E o Ujir Também vai ter mais roubo de vida Pronto, arrumaram os campeões E o dano mágico Do ultimate dele Que no caso seria o R A tempestade alada Vai cair Pouquinha coisa Escolando 95% E o dano caindo Em 10 pontinhos Aí O dano causado As tropas Vai ser aumentado De 80% Para 85% Mas no início Da partida Ele vai cair De 50% Para 40% Perfeito? Então 5% Mais 10% No final De partida E essas são As mudanças Da atualização 12.18 Uma das últimas Atualizações do ano A gente já está chegando No final Só tem mais 6 atualizações Não, 7 atualizações De Liga Fulagens E a gente termina Esse ano Bom, particularmente Não foi uma atualização Tão traumática assim Na minha opinião Tipo Nocturne por causa Do competitivo Lulu por causa Do competitivo Cain por causa Da comunidade Calícia por causa Do competitivo Hackney e Miss Forte Porque eles fizeram merda E Lee Sin Buffado por causa De comunidade E competitivo também Trash Buffado por causa Disso também Eles querem que Esquerem que esses personagens Apareçam mais E a Ash Por causa de comunidade Porque a comunidade Escolheu a personagem Como suporte A Riot não quer Que ela seja jogada Como suporte Não é o suficiente Para deixar de ser jogada Com suporte Na verdade Eles vão ter que fazer Mais buffs desse tipo E o Maokai Bom Maokai eu vou fazer um vídeo Aqui testando ele Na selva De uma forma diferente Então eu vou jogar Uma partida completa Com o Maokai E eu vou compartilhar Com vocês E aí vocês me dizem O que vocês acharam Beleza? Então é isso Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Muito obrigado Vocês são maravilhosos Um grande beijo Um grande abraço A gente se vê depois